Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Gleifagondes, hoje é dia 9 de abril de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, aos poucos eles estão colocando rédea, como diz aqui no Nordeste, cabrestou no povo. Não entendeu? Você vai entender agora o que João Dória está fazendo em São Paulo que pode invadir a tua privacidade. A princípio é com aquele papinho, não, é... Se liga, se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto. Aperta aí o sininho das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, aqueles que puderem ajudar e dar uma força ao canal, dá um pulinho lá pra gente. Quem puder a gente agradece, tá bom? Quem não puder assiste o vídeo inteiro. Tem a campanha lá também do Amigo de Rua, dá um pulinho lá, gente. Quem puder tem lá telefone e um link pra quem quiser fazer uma doação. Uma matéria? Olha só, gente. Tá essa daqui. Eu já vou até desligar o GPS do meu telefone. Vai que o governo daqui inventa um negócio desse GPS desligado. Ó, governo de São Paulo vai usar dados de telefonia para monitorar isolamento. É isso que você tá ouvindo. João Dória vai usar as operadoras de telefone e celular para monitorar os teus passos. É, aonde você estiver ele vai saber. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta quinta-feira, nove, um acordo com operadoras de telefonia para monitorar o isolamento social no Estado. As informações de localização dos usuários serão repassadas de forma anônima e agrupadas e os dados serão analisados pelo sistema de monitoramento inteligente. O acordo também prevê o envio de SMS a cidadãos de São Paulo, com alertas sobre o risco de infecção e a importância da prevenção contra o coronavírus. Segundo o governo, na quarta-feira, oito, o Estado registrou o menor percentual de isolamento social. Desde o início da quarentena, apenas 49% dos cidadãos de São Paulo respeitaram as orientações da quarentena. O percentual médio nas semanas anterior foi de 60%. O governo quer cruzar os dados das operadoras de telefonia a respeito do uso dos aparelhos com estatísticas de casos confirmados e mortes, para entender o comportamento da doença em cada região. Segundo o governo, haverá um equilíbrio entre transparência e respeito à privacidade. Você acredita nisso? Eu não, desculpa. Eu não acredito nesse negócio que vão respeitar a privacidade. Vão? Daqui a pouco estão controlando até nosso inter... Se não já estão, né? Com o novo sistema, o governo mede o índice de deslocamento de pessoas para aprimorar o trabalho, vai pedir às operadoras que ampliem instalações de antenas em regiões mais adensadas e, portanto, mais vulneráveis à pandemia. E aí finaliza aqui a matéria. Gente, o que está acontecendo é o seguinte. Eles estão fazendo no Brasil o que eles queriam fazer lá atrás através de projetos e não conseguiam. Eles estão aproveitando agora esse momento para usarem a desculpa. Não, é porque a pandemia e a criança precisa fazer isso para ter um controle. É para o bem de vocês. É para o nosso bem mesmo, tem certeza? Controlar, saber onde eu estou, poder através do meu celular, do GPS, porque esses dados aqui, em parte, vão ser usados os GPS do seu celular, ou então quando você fizer a ligação, eles vão saber onde você está, porque usa as antenas de telefonia, vão saber onde você está. Ah, essa antena aqui tem bastante ligação, então tem muita aglomeração por ali. Ah, o GPS está indicando, tem um monte de gente ali, tem um monte de GPS. Então, se liga, gente. O que estão tentando fazer é controlar os nossos passos. Olha só que interessante. Primeiro colocam a gente para dentro de casa. Agora querem forçar a gente a ficar dentro de casa controlando. Primeiro eles fizeram isso, colocaram a gente para dentro de casa, não foi? Agora estão com esse papinho furado aí de controlar os nossos passos. De monitorar pela telefonia celular. Sabe qual vai ser o próximo passo? O próximo passo vai ser criar uma regrinha que vai funcionar assim. Eles vão monitorar os nossos passos. Quando tiver um grupinho, eles vão mandar a polícia lá e mandar prender o pessoal. Ou empurrar para dentro de casa. Forçar você a voltar. Presta atenção que o próximo passo pode ser esse. Primeiro é ter acesso onde nós estamos. Depois vai entrar com medidas mais duras. E quais são as medidas mais duras? Mandar a polícia para ir aonde tiver essa aglomeração que foi identificada pelo GPS e colocar todo mundo para casa na base do porrite. Nós vamos viver um estado, gente, de comunismo feudal no Brasil. Onde o cidadão não tem direito. O governo manda... Gente, presta atenção. Presta atenção. Lembra o fascismo? Tudo do estado dentro do estado para o estado? É o que você vai viver em São Paulo agora, querido. Ó, nós já estamos vivendo uma parte do que o governo comunista socialista faz. É determinar quem sai de casa e quem fica em casa. Começa daí. Tá? Você vai para Cuba, por exemplo, as pessoas não têm liberdade não, cara. Segundo, monitorar as pessoas. O governo cubano, o governo venezuelano, o governo... Principalmente o governo coreano, sabem exatamente o que os seus compatriotas fazem no telefone. Para quem eles ligam. É o que estão fazendo, já estão começando a fazer em São Paulo. Daqui a pouco vão estar gravando as nossas conversas. Aí você vai ter um papo mais íntimo aí com a namorada. Aí vai ter um fulhando lá do outro lado ouvindo. É, pois é. Você vai botar uma gaia na namorada, na mulher? Aí tem outro fulhando lá do outro lado ouvindo também. Cuidado. Gente, vão... Então, aos poucos, estão acabando com a nossa liberdade. Vocês votaram em São Paulo em um governador para representar vocês? Ele está oprimindo vocês. Vocês viram os dados que eu trouxe no vídeo anterior? Mais de 340 mil pessoas curadas em todo o mundo. Não, viu? Dá um pulinho lá. O nome do vídeo, se me falha a memória, é mais de 340 mil pessoas curadas do vírus chinês em todo o mundo. Entra lá para vocês verem quantas pessoas foram curadas, os países. Isso ninguém mostra para vocês. Ficam só colocando vocês dentro de casa. Nos colocando. Vocês não, nos colocando dentro de casa. Nos trancafiando dentro de casa. E agora a onda da vez é controlar os nossos passos. Contorar. Já começaram a controlar a nossa liberdade de ir e vir. Agora vão controlar os nossos passos. Literalmente. Você vai ter que sair de casa sem celular. Porque se você levar o celular, eles vão saber onde você está. Podem mandar alguém lá para pegar você pelas orelhas. Puxa, vamos. Cabra para casa. Gente, que país é esse que nós estamos vivendo? Que país é esse? E o papo, não. Mas a gente vai ter aqui um limite de respeito à privacidade. Vai uma pinóia. Não estão nos respeitando agora? Vocês acham que vão respeitar ali, gente? Que não tem eu, não tem você olhando? Cuidado com o nudes. Que você manda aí os videozinhos que você está apontando no zap zap aí. Que você pode estar monitorando também, viu? O que você manda aí em São Paulo pelo message? Você que está fora de São Paulo e está mandando alguma coisa para alguém. Cuidado. Logo, logo. Eles estão nesse ponto aí. Pensar que você manda um nudes aí. Tem uma equipe inteira lá do outro lado olhando o teu nudes. E ainda rindo da tua cara. Ah, menino, está com frio. O bichinho está encolhido. Cuidado. Eu estou ficando até louco já hoje, mano. Hoje eu estou ficando até louco, pelo amor de Deus. Cuidado. Se liga aí, tá? Canal Brasil. Então, gente. Eu vou encerrar por aqui. Porque o caso é sério, mano. O caso é sério. Mas, ó. Fica de olho, gente. Fica atento. Fiquem atentos. O caso é sério. Com a desculpa de que estão fazendo o melhor para o povo. Aos poucos, eles estão tirando a nossa liberdade. Direito de ir e vir já foi. Você não pode sair na rua. Tem cidades aí que a pessoa é colocada para dentro de casa. Você não pode trabalhar. Porque se você abrir o teu comércio, a polícia vem e fecha. Se você... Enfim. Tá difícil. Querem monitorar os teus passos agora. Através do celular. Né? Enfim. Você não pode publicar nada. Nem falar nada. Dependendo... Eles removem. Já prestaram atenção nisso? Violação dos direitos. Da privacidade. Do sei o que. Da política. Blá, blá, blá. Da plataforma. Fulana de tal. Esse é o nosso Brasil, gente. Aos poucos. Estamos abrindo mão dos nossos direitos sem perceber. Eles estão levando. Aos pouquinhos. Controlando o povo. Aos pouquinhos. Mas vamos embora. Vamos que vamos. Canal Brasil Notícias. Trazendo mais informações pra vocês. A gente volta daqui a pouco com mais informações. Se ainda tiver voz. Eu tinha, gente, uns vídeos pra trazer pra vocês umas coisas do Bolsonaro. Mas não vai dar. Porque, cara, fica ruim ali. Eu queria mostrar aqui, mas essa daqui tá parada por enquanto. Tô esperando a outra chegar. Se Deus quiser daqui pra semana que vem. Se Deus quiser. Eu vi ali no coisa. Já tá vindo. Vou pagar aí. Não sei quantas suaves prestações. Meu Deus. Quando eu penso. Uma crise dessa. Mas tudo bem. A gente faz. Fazer o quê? Tem que fazer. Vamos fazer. Canal Brasil Notícias, galera. A gente volta com mais informações daqui a pouquinho. Um abraço pra vocês. Cuidado com o celular, hein? Um abraço pra vocês.